Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. 2-386-1400 para você deixar com a nossa equipe que já está a postos as suas considerações, perguntas, dúvidas, contribuições para o nosso convidado de hoje. Que como sempre é um convidado especial e especialista no tema. O tema que nós vamos desenvolver diz respeito aos momentos que nós estamos vivendo. O tempo. Qual é a sua relação com o tempo? Nós costumamos ter uma relação meio mágica e meio misteriosa com o tempo. Na verdade, filósofos têm se debruçado sobre este assunto. Ele tem deixado perplexo alguns filósofos ao longo do tempo. Os cientistas também se debruçaram sobre o tema. E nós que trabalhamos também com os estudos da nossa amada doutrina espírita, também temos as nossas reflexões a respeito do uso que fazemos do tempo, do que é o tempo e assim por diante. Para discutir conosco essas questões em todos esses âmbitos, nós trouxemos um convidado especialista e especial. Ele é amigo da Rádio Rio de Janeiro, amigo do Novos Jumos, nosso amigo Cláudio de Carvalho Conte. Ele é doutor em engenharia nuclear e é um funcionário, não é isso? Lá da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o famoso KINEM, ou a famosa KINEM. É expositor espírita e médium lá no Grupo de Estudos da Doutrina Espírita em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Cláudio Conte, muito obrigada por você receber o nosso convite, aceitar o nosso convite para participar aqui do Novos Jumos pela Rádio Rio de Janeiro. Amigo ouvinte, eu não lhe disse, mas o Cláudio Conte está aqui no estúdio para fazer o programa presencialmente. Muito obrigada por isso também. Nós é que agradecemos o convite, tanto da rádio como de você especialmente, e aproveitamos a oportunidade para cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que vão estar conosco durante essa hora que segue. Isso. Então, Cláudio, vamos logo falar sobre o tempo, este tema tão instigante, às vezes tão vago, mas ele se torna tão concreto nas nossas atividades diárias, Afinal, nós dizemos que não temos tempo para nada. A rigor, nós teríamos, então, o mesmo tempo que teve o homem das cavernas, não é isso? Aquela girada em torno do Sol. Isso. A percepção do tempo, ela data de longa data, né? Então, desde tempos pré-históricos, há registros de que o homem tentou contabilizar a passagem do tempo. Então, alguns reconhecem essas marcações em alguns ossos de animais datados da pré-história, em que se acredita que esses homens pré-históricos marcavam o passar dos dias fazendo entalhes nesses ossos. Então, aí, a gente pode inferir que, desde essa época, nós temos a percepção do tempo, essa passagem de alguma coisa que deixa para trás alguma coisa, um futuro que vai seguir a esse tempo presente. Então, essa percepção, ela data de longa data. Pois é. Agora, como é que o homem transitou desta fase tão embrionária na sua relação de apreensão do tempo, não é isso? De contar. Porque isso que nós tentamos fazer de contar o tempo, dividir em horas e minutos, isso é uma necessidade que nós temos de agarrar para dominar o fluxo do tempo, não é isso? Como é que isso se deu, essa transição dessa, digamos, mentalidade primitiva, dessa consciência mítica, para agora nós chegarmos, por exemplo, até a invenção do relógio? Pois é. Então, com o avanço do conhecimento, inclusive com os estudos astronômicos, os cientistas da antiguidade, que eles começaram a observar o ciclo dos corpos celestes, então eles começaram a formular calendários de uma forma mais precisa. Então, deixou-se gradativamente de apenas uma contagem de um dia após dia para formular calendários complexos em que poderia se contar tanto o passado quanto o tempo futuro. O nosso calendário de hoje, que nós usamos hoje em dia aqui, por exemplo, no Brasil, porque existem vários calendários ainda sendo utilizados no mundo, mas o nosso, que nós utilizamos aqui no país e grande parte do mundo ocidental, se chama de calendário gregoriano. E a gente tem a impressão que esse calendário existiu desde todo sempre, mas isso não é verdade. Esse calendário, ele é muito recente, ele data de 1580 e alguma coisa, 182, 1582. E ele foi promulgado com o Papa, calendário gregoriano, porque ele foi promulgado pelo Papa Gregório XII. Então, também é conhecido como calendário solar. Então, a gente vê que o nosso calendário, do jeito que nós conhecemos hoje, ele é muito recente. Mas, houve um calendário que era chamado calendário juliano, que o calendário gregoriano veio substituir, em que já era uma boa aproximação do que nós temos hoje. E o que esse calendário gregoriano fez foi adaptar para aqueles anos bissextos, etc, etc, etc. O dia 1º de janeiro, por exemplo, a data, né, 1º de janeiro, é o momento em que, na sua viagem de translação em torno do Sol, a Terra se encontra mais próximo do Sol. Então, esse é o dia, 1º de janeiro, em que a Terra está mais próxima do Sol. E uma coisa interessante é que o 1º de janeiro é o início do ano puramente por uma convenção, né, porque não existiria, assim, um motivo para 1º de janeiro ser o início do ano. O que acabou ficando, assim, envolvido num halo mítico, né? O 1º de janeiro, porque dá entrada a um tempo novo, supostamente para coisas novas, como se perdessem de validade os nossos projetos, os nossos sonhos. Pois é, isso é uma necessidade ainda que nós temos de marcar situações, né? Então, o 1º de janeiro, ele tem assim, ou melhor, o 31 de dezembro, ele significa o fim de um ciclo. E o 1º de dezembro, de janeiro, obrigado, é o início de um novo ciclo. E nós tomamos essas datas como referência, início de ciclos, para fazer, então, as nossas grandes promessas, os nossos planos para o futuro. Assim como toda dieta começa na segunda-feira, porque é o primeiro dia da semana, ou o segundo dia da semana, mas é o primeiro dia útil da semana. Mas como toda dieta tende a terminar na terça ou na quarta-feira... Ah, você nem fale nisso. Então, nossos planos de início de ano, costumeiramente, também tem um tempo de vida muito curto, né? A gente só faz os planos, mas depois esquece. Depois vai readaptando, não é isso? Exatamente. Mas então, Cláudio, o homem tem necessidade do tempo? O tempo existe? Bom, são duas perguntas em uma. Eu vou responder a primeira. Se o homem tem necessidade do tempo. Tem, né? Nós, na nossa... Porque como nós ainda estamos na infância espiritual, nossa mente ainda precisa de algumas âncoras. Então, o tempo em si, ou a contabilização do tempo, ele funciona como âncoras psíquicas. Porque nosso pensamento ainda, ele é baseado em questões concretas. O desenvolvimento de questões abstratas ainda é muito difícil para nós. Então, essa contabilização do tempo permite estabelecer âncoras para encadear o nosso pensamento. Isso é uma finalidade, assim, mais apurada, mais depurada. Mas tem outras finalidades práticas, que às vezes a gente não pensa muito. Mas quando nós marcamos um compromisso qualquer com alguém, nós dizemos endereço e data e hora. Então, se a gente analisar direitinho, quando a gente diz o nome da rua e o número... Espaço e tempo, essa dupla, não é isso? Só que nós estamos contingenciados mesmo. Contingenciados. Então, o nome da rua e o número, ele assinala um ponto num plano bidimensional. Quando você diz o andar, já é um ponto no espaço tridimensional. Agora, quando você... Vamos explicar ao nosso ouvinte o que é um espaço bidimensional e tridimensional. Um espaço bidimensional é que tem duas dimensões apenas, como largura e comprimento. O tridimensional já são três dimensões. Largura, comprimento e altura. Então, o nome da rua e o número, ele determina um ponto na superfície da Terra. O andar, ele já vai para essa terceira dimensão, que é a altura. Então, estabelece um ponto... E supostamente é uma coisa que está no ar anteriormente. Ou estaria no ar anteriormente. Estaria no ar anteriormente. Mas como é um prédio, mesmo assim, ele é um ponto nesse espaço tridimensional. Quando a gente determina a hora e a... Desculpa, a data e a hora, aí nós estamos marcando um ponto nessa quarta dimensão, que é o tempo. O tempo é considerado como uma quarta dimensão. Então, a gente vê que o simples fato... Porque, às vezes, a gente não se dá muito conta de como os processos ocorrem. Mas o simples fato de marcar um compromisso, você está trabalhando com o espaço quadridimensional. As três dimensões espaciais e a quarta, que seria a temporal, que é o tempo. Pois é, você já tinha pensado nisso, amigo ouvinte? Pois é, você marca um encontro e está trabalhando o espaço quadridimensional. Quem diria, hein? Você pode perguntar ao nosso Cláudio Conte, 3386-1400. É o novo telefone para você conversar conosco. Então, vamos lá, Cláudio. Você já terminou aí de falar sobre essas questões fascinantes? O Aristóteles, por exemplo, fazia ou fez ou faz uma distinção entre, no fluxo do tempo, passado, presente e futuro. Uma coisa assim, arrumadinha. Você quer comentar isso, já que nós falamos da quadridimensionalidade? E daqui a pouco, amigo ouvinte, nós vamos sair das dimensões. É o Cláudio que vai nos levar, mas nós vamos voltar, né, Cláudio? Com certeza. A questão de Aristóteles é bastante interessante. Essa é a prova, uma das provas, vamos dizer assim, que o homem pensa sobre o tempo desde longa data. Porque Aristóteles, ele viveu aproximadamente 300 anos antes de Cristo, né? Sim. Então, só aí são mais de 2.300 anos. E ele escreveu um livro, dentre os vários livros que ele escreveu, que o título é Física. E ele dedica um capítulo completamente para tratar sobre o tempo. E ele aborda essa questão de uma forma bastante complexa, né? Que não caberia nem a gente, ou não daria nem para a gente se aprofundar aqui. Mas ele correlaciona muito o tempo com relação ao movimento, com relação às mudanças. Então, quando a gente correlaciona o tempo com mudanças, a gente pode analisar de que Aristóteles tratava mais o tempo como uma questão de percepção do que como uma questão absoluta, né? Uma entidade física absoluta. Então, era mais uma percepção do processo. Pois é, porque para ele, o tempo seria uma sequência de acontecimentos, não é isso? De movimentos. Isso. E o espaço seria uma arrumação de coisas, não é? Alguma coisa que continha, ou contivesse, ou contenha coisas que ficam ali arrumadas, digamos assim. Isso. E o tempo seria uma componente atrelada a essas coisas. Isso. Uma sucessão de eventos que, evidentemente, acontecem num espaço. Num espaço. Num espaço. E uma questão interessante com relação a Aristóteles é que no livro A Gênese, de Kardec, num determinado ponto, no capítulo 6, em algum lugar do capítulo 6, que eu não lembro ao certo, mas consta o seguinte, que o tempo é a sucessão das coisas. Então, a gente vê uma coincidência entre a ideia de Aristóteles sobre o tempo relacionado com o movimento, e uma das colocações da Gênese, Kardec, no livro A Gênese, desculpa, até o capítulo 6, é o único capítulo que foi psicografado, né? Então, é do espírito que se denominou de Galileu, em que ele fala que o tempo é a sucessão das coisas. Então, a gente vê uma combinação de ideias nesse ponto, propriamente dito. do Aristóteles com até as posições dos espíritos superiores, né? Mas, então, ô Cláudio, o que é o passado se já não existe mais? O futuro, que ainda não existe, mas vai existir? E o presente, que fica aí no meio? Então, o presente é a única coisa que existe, que nós possamos, assim, dizer que é a única coisa que existe? Essa sua colocação é bastante interessante, porque aí a gente vai remeter à avaliação de santo filósofo, que é conhecido como Santo Agostinho, né? A gente sempre gosta de falar que é o filósofo conhecido como Santo Agostinho, porque ele não era santo. Os santos são uma caracterização da Igreja Católica, e para nós os santos não existem. Para nós, ele é Agostinho. É Agostinho, mas a gente sempre se refere como Santo Agostinho para poder se referenciar historicamente e como filósofo que ele era. Então, Santo Agostinho, o Agostinho de Espona, ele coloca muito bem essa questão, né? Sobre passado, presente e futuro. Uma coisa interessante, né? Nas suas colocações, é que ele diz, se ninguém me perguntar o que é o tempo, eu sei o que é. Mas, se alguém me pergunta, eu não sei explicar. E isso, na nossa concepção, ele consegue expressar em palavras o nosso... Dilema diante do tema. O nosso dilema e o que nós sentimos com relação ao tema propriamente dito. Quanto ao passado, não existe mais. O futuro, como você falou, ainda está por existir. Então, o presente seria a única coisa palpável que existiria. Mas, se a gente for analisar, continuar a análise de Santo Agostinho, melhor dizendo, o filósofo, ele coloca o seguinte, que o tempo, o presente, por mais que a gente diminua essa duração, você sempre consegue diminuir mais ainda. Então, os cientistas, eles falam de experimentos que duram milésimos de segundos. Então, a gente pode ver que o presente pode ser tão pequeno quanto o milésimo de segundo. Então, Agostinho disse o seguinte, que, possivelmente, o presente nada mais é do que a divisão ou a linha que divide o passado do futuro. Mas, se o passado não existe, o futuro ainda está por existir, então, o presente seria a linha que divide o nada com coisa alguma. Então, a gente vê que, mesmo assim, ainda vem mais uma percepção do tempo do que, propriamente, uma entidade física que nós tenhamos condições de dividi-las em partes, que é uma das dificuldades que Aristóteles também encontrou. Você diria, isso aí é uma questão, nós estamos falando do filósofo, que essa é uma questão da ontologia. Porque, se você pensar, existe aquela célebre história da tartaruga e da lebre, que aí faz uma conta, se dividir o tempo. Então, na verdade, teoricamente, esse espaço sempre vai poder ser dividido ad infinitum. Sim. Assim o tempo também. Era disso que você estava falando. Sim. Por outro lado, já que nós ainda estamos em Agostinho, e ele é o filósofo da interioridade, O Agostinho fundou uma formulação filosófica do tempo psicológico. E é mais ou menos o que a nossa ouvinte aqui já nos enviou como uma participação aí. Gostaria de saber, Maria José de Nitorói, um abraço para você. Ela gostaria de saber, Cláudio, se a pessoa que não tem disciplina de horário está burlando a quarta dimensão. É disso que ela está falando, do Agostinho, né? Não, não propriamente dito, né? Porque, quando, na nossa vivência, na nossa experiência corporal, nós estamos submetidos a esse tempo que a gente experiencia aqui. É chamado tempo cronológico, que a gente mede no relógio. Isso, esse tempo cronológico que a gente mede no relógio, que todos nós estamos submetidos a esse tempo. Então, a nossa tarefa aqui como encarnados é nos organizarmos de forma a conduzir a nossa vida da forma mais adequada possível. Então, aquelas pessoas que não conseguem controlar o tempo é uma questão de que apenas necessita um pouco de disciplina com relação a essa questão propriamente dito. Foi o que a nossa ouvinte disse, não é? Foi a Maria José. Isso. Mas não que ela estaria burlando uma quarta dimensão. Quarta dimensão, pois é. Então, Maria José, você não está burlando, porque eu acho que foi você, hein? Mas nós todos temos uma dificuldade, não é? Com engarrafamentos agora no espaço, acabamos ficando sem tempo. Isso. Hoje em dia está muito confuso mesmo, reorganizar essa questão do nosso tempo. Pois é, a Maria José tem razão. Aproveitando essa questão e também já que ainda estamos em Agostinho, a Lucie Selente do Estácio, um abraço para você, Lucie. Por que, doutor Cláudio Conte, parece que o tempo está passando mais rápido, hein? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Realmente, quando eu comparo com a época em que eu era um garoto, um jovem, né? Hoje em dia parece que o tempo demora ou passa muito rápido. Um ano, quando eu estava na escola, era uma imensidade, nunca acabava, né? Hoje em dia os anos voam. Quando a gente vai considerar o tempo como uma percepção psíquica, o que nós vemos hoje é o seguinte, um grande número de atividades comparado com o que nós tínhamos antigamente. Então, nesses últimos 50 anos, vamos dizer assim, a evolução das atividades, da tecnologia, das tarefas de uma forma geral, das possibilidades, aumentou muito. E o que acontece? Às vezes nós prestamos pouca atenção no que nós estamos fazendo no presente, porque estamos pensando no futuro, que eu tenho que terminar isso rápido, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, ver televisão e etc. Então, o que acontece? Nessa nossa ânsia de realizar cada vez mais coisas, nós vamos não prestando atenção no passar do tempo. E com isso, obviamente, a impressão que dá é que o tempo vai passando mais rápido. Vai passando muito rápido. Por outro lado, não é, Lucy? Por outro lado, nós vemos também que nós achamos que o tempo voa quando nós estamos felizes. E que o tempo se arrasta quando nós não estamos tão felizes. E é disso que o Agostinho fala, não é isso? Do tempo psicológico. E aí, a nossa ouvinte, a Maria José, falou do tempo cronológico, que é o que se mede no relógio. Nós estamos nos aproximando em conceitos de tempo, que daqui a pouco nós vamos chegar à sua área mais específica, não é isso? Então, é esse fluxo misterioso, não é isso? O tempo. Ô, Cláudio, você tem um artigo escrito e tal, em que você menciona o Paul Davis, que é o escritor de um livro, o autor de um livro chamado Esse Fluxo Misterioso, né? De que que o Davis fala? Pois é, né? O Paul Davis é um cientista, e ele colocou um artigo na revista Scientific American Brasil, e ele escreveu o seguinte, que é muito parecido também com a colocação de Santo Agostinho. Ele disse que, do passado fixo ao presente tangível e ao futuro misterioso, de indeterminado, desculpa, é como se o tempo fluísse inesoravelmente. E essa sensação que a gente tem? Mas ele diz o seguinte, isso é apenas uma ilusão. Então, essa nossa percepção desse fluxo temporal, ele diz que é apenas uma ilusão. O que vai corroborar com a posição de Agostinho, porque é muito difícil para a gente explicar uma ilusão, mesmo que nós não saibamos se tratar de uma ilusão. Então, quando nós temos uma ilusão, é muito claro na nossa mente, mas explicar aí já é outra coisa. Outra coisa, uma coisa que o Kant tentou fazer, com as categorias a priori. Mas, então, nessa sequência, o Cláudio, esse fluxo misterioso, que é uma expressão muito mais própria de nós, leigos, acabou o Davis assumindo isso como título para trabalhar cientificamente este assunto. Isso, porque uma coisa, ele até coloca muito bem, também nesse artigo da Revista Científica América, ele coloca muito bem, porque ele diz que, para tratar com sinceridade, nem os físicos, nem os filósofos... Sabem exatamente o que é. Sabem o que é o tempo, ou porque ele existe. Amigo ouvinte, nós estamos sobre o nosso tempo, viu? O tempo do nosso intervalo, que é bem breve. Como o nosso tempo é pessoal, para nós vai passar bem rápido, porque você vai ficar aí, vai continuar a trabalhar conosco, 3386-1400, o novo telefone, através do qual a nossa equipe está aguardando sua participação para falar com o doutor Cláudio Conte, que traz hoje para nós as contribuições da ciência e também da filosofia, ele está enveredando por isso, aqui no Novos Rumos sobre o Tempo. Até já, amigo ouvinte, fique conosco. Continue participando, está no ar! Novos Rumos Voltamos a apresentar Novos Rumos Ligue e participe Coordenação e apresentação Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, de volta do nosso breve intervalo, viu como passou rápido, nós falamos hoje sobre o tempo, com o doutor Cláudio Conte, que é engenheiro, com doutorado em engenharia nuclear, está nos falando aqui sobre os avanços da física quântica, os esforços dos filósofos para definirem isso e agora também os cientistas se debruçam mais especificamente sobre essa questão e nós estávamos falando sobre cada um ter o seu tempo pessoal, não é Cláudio? E quais são as consequências disso? Quando você vai analisar sobre uma visão espírita, nós vemos a independência do espírito com relação à sociedade, ao agrupamento que ele vive ou à condição em que ele vive. Então, nós temos o seguinte, no nosso processo evolutivo, nós precisamos dessa convivência em sociedade para evoluir, mas em contrapartida, nós não estamos presos àquela mesma sociedade, podendo então, de acordo com as nossas necessidades, ir para mais adiante ou para um pouquinho mais atrás, que são o que os espíritos vêm nos trazendo com relação à mudança de categorias dos mundos. Nós temos também que essa questão do tempo não seria apenas pessoal ao indivíduo, mas os diferentes orbes, eles têm tempos diferentes. Muitas vezes, quando a gente fala em tempos pessoais, as pessoas pensam que nós estamos falando do famoso fuso horário, mas não se trata de fuso horário. O fuso horário é uma questão mais espacial do que temporal, porque o fuso horário, ele serve para organizar o tempo com relação à posição relativa da Terra no seu movimento de rotação com relação ao Sol. Mas, se a gente viajar daqui para a Inglaterra, por exemplo, o mesmo número de horas vai ser necessário. Chegando lá, vamos estar sob um fuso horário diferente, apenas para organizar. É uma convenção, não é isso? É uma convenção. E para organizar o tempo com relação ao dia de 24 horas. Então, é mais uma questão espacial do que temporal, propriamente. Mais ou menos, voltando ao que a Maria José, lá de Niterói, comentou conosco ainda há pouco, não é isso? Isso. Então, agora, já que você tem citado aí os Espíritos, e Kardec aborda essa questão também, os Espíritos, afinal, vivem fora do tempo, Cláudio? A gente também não pode dizer que os Espíritos vivem fora do tempo, né? Então, vamos considerar que nós também somos Espíritos. Então, nós, como Espíritos, estamos ligados a um tempo. Quando o Espírito desencarna, ou ele está liberto do corpo físico por um processo qualquer, seja um processo do sono ou uma emancipação da alma através do desdobramento, né? Normal da mediunidade ou um estado de um processo anímico qualquer, esse Espírito vai se libertar dessa matéria densa. Então, nós vamos dizer que ele não vai mais estar sujeito ao tempo quando está ligado à matéria densa, mas ele vai estar ligado a um outro tempo que vai ser o tempo relativo ao plano em que ele vai se manifestar quando não estiver ligado a esse corpo físico. Uma questão interessante, por exemplo, é que a teoria do Big Bang, a grande explosão que deu surgimento ao nosso universo conhecido e aqui a gente vai fazer uma distinção entre o nosso universo conhecido que é esse aqui que a gente vive onde a nossa terra faz parte do grande universo de Deus, certo? Nós estamos falando desse pequenininho que é o nosso universo. Então, a teoria científica sobre a origem do nosso universo que é a grande explosão costuma-se, né, o leigo quando se encontra com essa teoria costuma pensar que é a expansão da matéria no espaço, mas não é. A teoria do Big Bang ou a grande explosão é a expansão do próprio espaço e se considera que o tempo, a origem do tempo se deu no momento dessa grande explosão. Então, a grande explosão ela deu origem ao espaço e ao tempo. E se você... Seria como, por exemplo, uma massa de bolo que vai crescendo? Exatamente. É como essa massa de bolo que vai crescendo gradativamente. Se você me permite complicar um pouquinho mais, é que normalmente, né, pela... Estudando a doutrina espírita, nós dizemos que Deus, Espírito e Matéria são os três componentes que existem na natureza, né? Isso. Mas quando a gente vai analisar o espaço e o tempo, a gente vê que o espaço e o tempo não é Deus. O espaço e o tempo não é Espírito. Então, o espaço e o tempo podem ser alguma coisa. E essa coisa é matéria. Matéria formada de fluido. Quando a gente vai analisar o espaço e o tempo sob uma visão espírita, nós vamos trabalhar como sendo fluido. E, novamente, o fluido sofre a ação do pensamento. O fluido sofrendo a ação do pensamento, então o espaço e o tempo também é capaz de sofrer a ação desse mesmo pensamento. Desse mesmo pensamento. Então, nós poderíamos dizer a rigor que o universo é um pensamento. Sim. Ou melhor dizendo, a origem do nosso universo conhecido é o pensamento divino. É o pensamento. Quando a gente vai analisar o livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, ele esclarece para a gente que espíritos muito elevados, que ele chama de prepostos de Deus, então são espíritos extremamente elevados, esses espíritos são os responsáveis pela criação desse universo conhecido. Então, o universo é decorrente de processos mentais desses espíritos elevados. Quando a gente compara essa abordagem de André Luiz com a teoria do Big Bang, a gente percebe uma coincidência de conceitos, porque o Big Bang é a expansão do espaço, do tempo, da matéria. Se a gente for analisar os espíritos focando o seu pensamento em determinado ponto, e assim, quando eles consideraram que estava tudo pronto, eles liberarem esse pensamento, então esse pensamento permeia o fluido cósmico, permeando o fluido cósmico, vai formar matéria, espaço, o tempo, obedecendo as regras. Esse mecanismo, não é isso? Isso, as regras determinadas por esses espíritos muito elevados. Isso. Amigo ouvinte, você está vendo que você cria com o pensamento, aliás, o André Luiz nos diz isso, ele criou gramíneas, não é isso? Lá em nosso lar, você veja como é que isso, quando o doutor Cláudio Conte nos diz a esse respeito sobre essas posturas da ciência, pode parecer um tanto estranho, mas ao lermos nosso lar, nós vemos que a mente tem essa capacidade criativa, não é isso? De gerar mesmo uma realidade, como o André Luiz, pela força, disciplina do pensamento, acabou criando as gramíneas, que era a colaboração que ele podia, naquele momento, emprestar aquela situação. A Denise Lima do GED, um abraço para você em Jacarepaguá, Denise. Cláudio, se o tempo para o encarnado é o mesmo para o desencarnado? Não necessariamente, nós sempre vamos pensar o seguinte, se a gente vai pegar lá de Aristóteles, de Santo Agostinho, em que o tempo estaria atrelado aos movimentos, às mudanças, então a gente pode analisar o tempo como atrelado à dimensão espacial, espaço temporal, melhor dizendo, né? Então nós temos aqui no nosso planeta essa condição densa da nossa matéria, essa nossa meio de expressão como encarnados, então teríamos um espaço e o tempo atrelado. Quando a gente desencarna ou desdobra por um motivo qualquer, seja inclusive durante o sono, nós vamos nos reportar a uma outra condição de existência, a um outro meio, consequentemente um outro tempo, né? Vamos estar sujeitos a um tempo? Sim, mas não necessariamente será esse aqui, o nosso. Que é o tempo íntimo, que é o tempo da consciência, nós vemos isso amplamente ilustrado na segunda parte de O Céu e o Inferno em que os espíritos culpados, os espíritos criminosos, enfim, tem um tempo diferente do tempo dos espíritos felizes, são capítulos diferentes lá na segunda parte de O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Maria Helena da Tijuca, um abraço para você, ela gostaria de saber, Cláudio, se você tem um livro e se você o tiver, onde é que ela pode encontrá-lo? Está dizendo que o programa está ótimo, obrigada Maria Helena, continue conosco. Nós agradecemos a participação e até expressar que o programa está bom, ficamos muito felizes. Um bom livro para se começar. De sua autoria, ela está pedindo. Ah, de minha autoria sobre o tema especificamente, não. Mas você tem artigos que você tem publicado lá na revista Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós temos a alegria de contar sempre com a sua colaboração lá na revista, não é isso? Nós fazemos a coordenação. E a propósito, o... Tem o site também. A Maria Helena. A propósito, nós temos aqui uma colaboração sobre esse tema do Cláudio Conte na edição de janeiro de 2010. 2010. Né? E você tem o site. Isso. No meu site pessoal, que é www.ccconte.comi.com, você pode encontrar vários artigos e três livros que não necessariamente sobre o tema especificamente, mas abordam também várias questões para download. Tá? Aí ela pode ficar com esse material para ir estudando. Não é isso? Vários artigos tratam sobre essas questões e várias outras questões. Isso. A Fátima de Senador Camará, um abraço para você. Costumamos dizer, Cláudio, que temos que dar tempo ao tempo. Porque tudo na vida sempre passa. Agora, qual é a influência do tempo em nossa vida, hein, Cláudio? Por acaso, ele é o senhor das nossas vidas, o senhor dos nossos destinos? Pergunta a Fátima de Senador Camará. O tempo, quando a gente fala dar tempo ao tempo, porque nós temos sempre que pensar nos nossos processos mentais. E os nossos processos mentais, eles evoluem com o passar do tempo. Significa, nós vamos amadurecendo as nossas ideias. Então, quando nos vemos diante de um problema, uma dificuldade qualquer, a melhor coisa que tem é esperar um pouco. porque durante esse tempo que nós estaremos esperando, nós vamos sofrer a ação dos nossos benfeitores espirituais que vão inspirar para nós ideias que vão nos auxiliar na solução dos nossos problemas. Então, quando a gente fala é preciso dar tempo ao tempo, a gente precisa deixar que a providência divina haja sobre nós nos momentos de necessidade, de aflição e, inclusive, nos momentos de alegria. e conter a ansiedade para não sair provocando eventos, acontecimentos que depois podem até comprometer o que está planejado, não é isso? Agora, Cláudio, qual é a noção de tempo que nós encontramos e estudamos lá em A Gênese de Allan Kardec? A noção de tempo de Kardec na Gênese. A gente vê que ela está muito de acordo, inclusive, com a teoria do Big Bang que nós falamos aqui ainda agora. E é interessante que essa teoria só surgiu no século XX. Então, a Gênese, que foi ainda no século XIX, antecipou também isso. Também a esse movimento. Então, na Gênese, a gente encontra a seguinte afirmação, para Deus, passado e futuro é o presente. presente. Então, quando a gente fala, para Deus, passado e futuro é presente, significa Deus é atemporal. Deus não está sujeito ao tempo. Obviamente, se Deus é a causa primária de todas as coisas, como a gente encontra na primeira questão do livro dos Espíritos, então, o tempo não podia surgir antes de Deus, nem tampouco o espaço. certo? Então, Deus existe antes mesmo, se é que a gente pode falar assim, antes mesmo do nosso tempo ou do nosso espaço. Então, quando a gente leva para a condição da atemporalidade divina, qualquer avaliação que nós façamos com relação a um Deus sujeito ao tempo, seria equivocada, seria apressada. Então, a gente vê, quando dizemos que para Deus passado e futuro é o presente, Deus é atemporal, nós estamos querendo dizer o seguinte, que esse tempo surgiu depois e é atrelado aos mundos, aos diferentes mundos, o que vai em acordo com o que o Big Bang ou a grande explosão nos diz que o tempo está atrelado ao nosso universo. Então, cada pequeno universo, não esse universo, de Deus, vai ter seu tempo particular. Cada orbe tem seu tempo particular porque a massa, essa é uma questão interessante, um pouco técnica, mas a massa de cada orbe deforma esse espaço-tempo. Então, por isso que cada um, cada orbe desses tem um tempo, um fluxo de tempo pessoal, inclusive para o orbe. a matéria que constitui o espaço desses orbes altera o que nós conhecemos como tempo, é isso? Isso, ele altera o fluxo de tempo, que a gente vai, foi muito bem colocado pela teoria da relatividade de Einstein, né? Isso é uma coisa muito interessante, só que aí não há o observador, não é isso? É a matéria que altera isso? A matéria, mas a gente só vai, com relação... Mas nós só vamos concluir porque é o observador. Quando alguém observa. Perfeito. No final, é essa a questão, né? A gente só consegue perceber isso quando alguém observa, e aí tem a influência da matéria sobre essa questão. É, e essa é uma questão de índole, de natureza puramente filosófica, não é? Porque há coisas... Alguns filósofos, como o Ockham, por exemplo, ele diz que o... as coisas só existem quando nós tomamos conhecimento delas, porque antes elas não existem, pelo menos para nós, o que antecipa até a questão, a visão quântica a esse respeito, né? Então, Cláudio, o que você está dizendo quando você cita Deus e tal que está fora do tempo, evidentemente fora do espaço, é... Você já está dizendo ou sinalizando para nós que é uma realidade, mesmo ainda sendo imperfeitos, estando no nível de imperfeição em que nós estamos, mas já nos é possível contemplar coisas fora do tempo e do espaço, como nós contemplamos Deus, embora não possamos apreendê-lo, tentamos abordagens conceituais? Isso, exatamente. Quando nós falamos, logo no início da nossa conversa, de que o homem ainda tem necessidade, a humanidade ainda tem necessidade do tempo, porque nós, esse tempo, a relação temporal serve de âncora para os nossos pensamentos, nós começamos a falar que para nós elaborarmos qualquer processo mental, nós precisamos desses pontos de referência. Tempo e espaço servem para isso. Por isso, quando a gente avalia Deus, quando analisamos a providência, nós sempre colocamos a questão do tempo, porque é complicado para nós fazermos uma avaliação sem considerar a influência do tempo. Mas, numa colocação mais ampla, nós vamos sempre imaginar que o processo divino, a providência divina, ela existe sem o tempo. Agora, para nós, tem uma grande dificuldade. Como é que as coisas acontecem se não for no transcorrer do tempo? O Platão já dizia isso, que a nossa grande dificuldade de entendermos o infinito e a eternidade é que nós estamos referenciados ao espaço e ao tempo. Então, nós não conseguimos imaginar o que esteja fora do tempo. A gente sempre fica pensando, não é, ouvinte, que o infinito é uma sucessão de coisas que têm fim, mas isso não é o infinito. Nem a eternidade é uma soma de tempos, porque isso também não é a eternidade. Então, é essa dificuldade que o Platão assinalou para nós e nós reconhecemos mesmo, não é? Aí a gente usa as palavras dos espíritos normalmente que eles fazem, como expressar ideias que lhes faltam conceitos. Exatamente. Então, exatamente isso. Cláudio de Carvalho Conte, doutor em engenharia nuclear, médium, expositor espírita, nós agradecemos muitíssimo a sua participação aqui no Novos Rumos, no momento em que nós começamos um novo tempo para todos. Desejamos que você, nesse fluxo de tempo, tenha realizações pessoais e profissionais que você já tem tão brilhantes, que você continue nessa trilha. Agradecemos também a presença de Isabel Conte, que está aqui conosco no estúdio. Obrigada, Isabel, por estar conosco e obrigada também a você, amigo ouvinte. Cláudio, muito obrigada. Eu volto a agradecer o convite, foi um prazer estar aqui contigo e com esses ouvintes nos ouvindo. Pois é, então agradecendo a todos nós, também agradecemos a você, amigo ouvinte, que esteve conosco e nos ajudou a construir mais esta edição do seu programa Novos Rumos, que contou com as participações de Luiz da Ilha. Um abraço e um beijo para você, Luiz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tenha uma linda quinzena, amigo ouvinte. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.